Olá, alunos! Vamos para a nossa terceira e última videoaula. Hoje a gente tem o objetivo de concluir com o conteúdo de acordo com o que foi combinado. Trabalharemos hoje a questão do corpo diretivo, que vai fazer a gestão condominial. Trabalharemos também a questão da função do síndico, que é essa pessoa que assuma uma função tão importante dentro da vivência condominial. E vamos trabalhar também acerca de algumas responsabilidades. Na aula anterior, na videoaula 2, nós trabalhamos alguns deveres e alguns direitos dos condôminos. E aí nós percebemos que, dentre as atribuições do condômino, dentre os direitos que vão ser repassados para ele, nós vamos dispor que ele tem o direito de usar, fruir livremente, de forma livre da coisa. Só que lembrar que esse uso, essa fruição, esse domínio que o condomínio exerce sobre o bem, não é um domínio absoluto. Eu falei para vocês, que a gente já trabalhou nesse sentido, que é uma liberdade que a gente trabalha como se fosse a expressão liberdade condicionada. Eu posso usar do meu apartamento, eu posso usar do prédio, eu posso usar do condomínio, desde que eu não venha prejudicar um ou outro, desde que eu não venha prejudicar o sossego, a moral, os bons costumes. Então, é uma liberdade que ela vai ser limitada, e vai ser limitada principalmente por quem? Que a gente trabalhou tanto na aula anterior. Pelas convenções. As convenções que vão ser as normas internas, que vão regulamentar essa vivência em condomínio. A convenção, que ela deve ser subscrita por pelo menos dois terços das frações ideais, que a gente trabalhou, essa convenção vai determinar o que deve ser cumprido e o que deve ser caracterizado como ilícito, o que deve ser caracterizado como infração. É mais ou menos assim. A convenção vai determinar como deve ser utilizada a área comum, como deve ser utilizada a área exclusiva. A convenção vai determinar também a estrutura física do prédio, o que vai ser caracterizado como fachada, a cor da fachada, a estrutura da fachada. E tem que lembrar que nada disso vai poder ser alterado para o bel prazer do condomínio. Então, eu não posso, por exemplo, tirar todas as paredes do meu apartamento e substituir por paredes de vidro, porque eu achei bonito, achei interessante, havia um condomínio muito bonito em São Paulo, que era todo no vidro. Eu não posso fazer isso. Por que eu não posso fazer isso? Mexer numa estrutura pode comprometer toda a estrutura do prédio e isso pode gerar responsabilidades para mim. Pode ser responsabilidade de natureza civil. Então, as alterações que eu vim a fazer no meu apartamento, na fachada, só podem ser feitas, conforme a gente viu, se forem previamente combinadas, se forem acordadas pela convenção, se forem alterações necessárias, que é o que a gente vai trabalhar. Vimos também a função do síndico, que assume a função do gestor do condomínio. Esse síndico, ele pode impor multas, no caso, quando eu não cumprir com minhas obrigações, quando eu violar algumas infrações internas e nós trabalhamos tudo indo nesse sentido. Vimos também que essa administração, para que o síndico possa administrar o condomínio, ele vai ter que convocar assembleias. Essas assembleias, elas poderão ser de duas naturezas. Uma natureza geral, que é a assembleia mais importante que tem, que é a assembleia anual. É nessa assembleia onde a gente vai estipular o orçamento, vai ser apresentadas as planilhas das despesas anuais, o que deve ser realizado, o que não deve ser realizado, os valores vão ser apresentados. Vai ser fixado também as cotas condominiais, os valores que vão precisar ser pagos para que seja administrado o condomínio. Um detalhe, essa assembleia, nós vamos ter também, que é uma assembleia de tamanha importância, por conta da apresentação das planilhas de custos, essas planilhas, elas vão precisar ser aprovadas. Se elas não forem aprovadas ou se o síndico não convocar essa assembleia por uma questão qualquer, isso aí vai poder gerar uma destituição do síndico do seu cargo. A assembleia poderá ser também extraordinária, que é aquela que eu falei para vocês, que só vai acontecer quando houver assuntos de natureza importante, mas que apareceu de última hora. São assembleias que elas vão ter outras pautas de discussões, como, por exemplo, que a piscina não está sendo limpa da maneira correta, como é que vai ser feito isso, se vai precisar ter despesas extras, como é que vai ser trabalhado nesse sentido. E aí a gente trabalhou falando, fazendo referência a essa questão do síndico que eu falei para vocês. A administração do condomínio vai ser regida principalmente pela figura do síndico, que vai ser eleito por um prazo de dois anos e poder ser reeleito. Só que essa administração também vai poder ser feita por um corpo diretivo. E esse corpo diretivo inclui o síndico, que eu já falei para vocês, que é o representante legal do condomínio. Ele tem a função de assinar, ele tem a função de responder por tudo o que vai acontecer no condomínio, desde que sejam assuntos relacionados à vivência coletiva. O síndico não vai poder interferir na vida particular do condomínio, a não ser que essa vida particular esteja prejudicando o sossego dos demais, que é o caso da música alta que eu falei para vocês. Se a convenção de condomínio determinar que a música, você pode ouvir música no seu apartamento, mas esse ouvir música não pode ultrapassar o valor de tantos decibéis, ou não pode ultrapassar as seis horas, porque tem muitos idosos no prédio, essa norma vai ter que ser cumprida. E essa norma vai ter que ser cumprida, para que ela seja, ela vai ser fiscalizada pelo síndico. Se eu não cumprir, se eu de repente ficar, querer ouvir música muito alta, até uma hora da manhã, duas horas da manhã, eu vou pagar punições, eu vou pagar multas com relação a isso, posso ser até expulso do meu condomínio. Nós vamos ter também que para administrar esse setor, para administrar o condomínio, pode ser eleito também um conselho fiscal ou consultivo. Esse conselho fiscal ou consultivo, ele vai ser formado por três membros, que vão ser eleitos pela Assembleia, assim como o síndico vai ser eleito pela Assembleia, o conselho fiscal também vai ser eleito pela Assembleia, e esse conselho, ele vai ser eleito por um prazo também não superior a dois anos, mas é permitido a reeleição. O detalhe, qual é a função desse conselho? Basicamente, esse conselho, ele vai ter a função de fiscalizar, de analisar e de emitir e parecer sobre as contas que foram apresentadas na Assembleia Anual. Então, por exemplo, o condomínio, ele foi administrado o ano inteiro por um determinado síndico, no final do ano vai ser feita uma Assembleia, ou no começo do outro ano vai ser feita a Assembleia, que é a chamada Assembleia Anual. Ele vai apresentar as planilhas de custos, essas planilhas vão ter que estar estipuladas os gastos, os que foram feitos e os que ainda vão precisar ser feitos, e esse conselho, ele tem a função de analisar essas contas, para ver se não há alguma irregularidade, porque o síndico, ele vai administrar dinheiro, e essa parte da administração de dinheiro, ele precisa ser fiscalizado pelo conselho fiscal, pelo conselho consultivo, ele surge com essa função. E quais são os deveres do síndico? Nós percebemos, desde a primeira visual, eu mostro para vocês, que o síndico, ele assume uma função muito importante dentro do condomínio. Por que ele assume essa função importante? Porque ele vai fazer toda a parte administrativa e fiscalizatória do condomínio. Então, esse síndico, ele vai ser eleito pela Assembleia, para administrar o condomínio, por prazo não superior a dois anos, permitindo uma reeleição. O detalhe é que, esse síndico, ele poderá ser um morador do condomínio ou não. Que é o caso que eu falei para vocês, que pode ser contratado uma empresa, para fazer a administração do condomínio. Também, esse síndico, por ele exercer essa função, ele poderá ser remunerado, se a convenção determinar que ele vai receber um salário para fazer essa administração, que talvez seja o mais correto, ou não. A convenção pode determinar que ele não vai ser remunerado, ele vai exercer essa função de maneira graciosa. O detalhe é que, alguns benefícios também poderão ser atribuídos ao síndico. É o caso, por exemplo, ele pode não ser remunerado, mas ele pode estar isento das cotas condominais, ele pode ter alguma isenção, ele pode ter algum benefício, mas esse benefício, ele vai ser estipulado pela Assembleia. Dentre as atribuições do síndico, nós vamos ter, e essas atribuições, elas estão regradas no artigo 1348 do Código Civil. O síndico, ele vai poder convocar a Assembleia dos Condomínios, que é o que eu falei para vocês nas videoaulas anteriores, essa Assembleia, todos os condomínios, eles têm que ser comunicados, e a pauta da Assembleia, o que é que vai ser decidido, o que é que vai ser discutido, nesse dia, nessa hora, dessa Assembleia dos Condomínios. Ele tem uma função extremamente importante, que ele vai poder representar, ativa e passivamente o condomínio, o que quer dizer isso? Que ele pode responder em nome do condomínio, quer seja se o condomínio for o autor, ou se for o réu. Por exemplo, se todo condomínio, ele tem uma grande quantidade de funcionários, então, cabe ao síndico, dentro da planilha de curso, fazer o pagamento desses funcionários. Se ele não paga esses funcionários, esses funcionários poderão ajuizar uma ação contra o condomínio, e quem vai representar o condomínio nessa ação, é o síndico. É claro que ele não vai responder financeiramente só com o dinheiro dele, ou seja, a responsabilidade vai ser compartilhada. Então, ele assume essa função importante. Um detalhe que o síndico, ele só vai representar, ativa e passivamente os moradores, os condomínios, em assuntos referentes à vivência em condomínio. Então, assuntos particulares, ou rixas particulares, entre o síndico e o condomínio, eles não vão fazer parte dessa relação condominal que a gente está trabalhando. Ele tem que fazer cumprir, fazer cumprir a convenção, que a norma interna, que eu já falo, que a gente tanto já trabalhou, que é a que vai fazer a lei dentro do condomínio. Ele tem que fazer cumprir a convenção. Então, eu tenho que ele tem que fazer, ele tem que obedecer o regimento interno, e principalmente as determinações da Assembleia. O detalhe, que se o síndico, ele não cumprir com as obrigações dele, ele também vai ser responsabilizado com relação a isso. Dentre as inúmeras atribuições do síndico, uma das mais importantes, que a gente tem que fazer destacar, é que ele vai poder diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns. O que quer dizer isso? Cabe ao síndico fazer a fiscalização, fazer a análise, providenciar para que sejam conservados e guardadas as áreas comuns do condomínio. Então, se tem piscina, ele que vai ter que fazer a administração, como é que vai ter que proceder a limpeza da piscina, como é que vai ter que ser cuidada da piscina, como é que as pessoas vão poder usufruir dessa piscina, se tem jardim, como é que a gente vai poder tratar desse jardim? Então, toda essa parte de conservação, de guarda das áreas comuns, ela vai ser feita pelo próprio síndico. Ele tem que elaborar o orçamento das despesas e das receitas de cada ano. Então, a planilha que eu falei para vocês, ele vai ter que fazer essa junção dessa planilha, vai ter que elaborar o que vai precisar gastar, o que não vai precisar gastar. Ele vai cobrar dos condomínios as contribuições. E essa cobrança, a lei impõe também que essa cobrança, ela pode ser acrescida de juros, se os moradores não pagarem nos prazos determinados. Então, a cobrança é uma incumbência que vai ser atribuída ao síndico. Ele vai poder também cobrar multas, no caso, descumprimento de algumas regras. Então, por exemplo, se eu estou usando a piscina, se eu estou usando a área de lazer, se eu estou usando o salão de festa de maneira imprópria, eu vou ser punido com relação a isso, ele poderá impor multas. E as multas, a gente já trabalhou, ela pode ser alçada em valores de 5, até 10 vezes os valores das cotas condominiais. Ele tem também, essa é a função, talvez a mais importante do síndico, ele tem que prestar contas à Assembleia. Então, ele não pode administrar o condomínio da forma como ele quiser. Essa administração, ela vai ser uma administração que vai ser regulamentada pela Convenção de Condomínio. E ele tem que apresentar as ações dele durante o ano. As ações e as omissões dele. Então, por exemplo, se ele for um síndico, que ele não trabalhou bem, se ele for um síndico, que ele for um ano ruim, ele vai ser destituído da função dele, mas ele vai ser responsável ainda pelas omissões dele. Então, por exemplo, se o prédio precisava ser feita uma intervenção, uma intervenção porque tinha uma avaria, o prédio estava todo rachado, todo mundo estava vendo isso, o síndico foi cobrado para fazer isso, e ele não fez, e não fez porque ele não quis, ele vai ser responsabilizado com relação a isso, porque era uma atribuição dele. Uma outra função também do síndico, ele tem que fazer o seguro da edificação. É uma coisa que tem que ser paga, que tem que ser providenciado o pagamento do seguro por ele, porque se houverem avarias totais ou parciais, o seguro ele pode cobrir ou não, dependendo do tipo de seguro que for feito com relação ao condomínio. Um detalhe, vocês vão perceber que muitas das atribuições, muitos dos direitos, muitas das obrigações que são repassadas dentro da vida do condomínio, assumem ou se centralizam na figura do síndico, ele assume uma importância grandiosa dentro da vivência do condomínio. Então, se esse síndico conhece os direitos, conhece os deveres, a vida em condomínio vai ser mais harmônica, ela vai ser mais tranquila, e nós vamos ter que ele não vai ser um chefe absoluto de tudo, ele vai ter que cumprir as normas, mas as normas que eles vão ter que cumprir, aquelas normas principalmente dispostas na convenção coletiva. Por isso que os condomínios precisam participar da elaboração desse projeto, para que ele possa regular, para que ele possa limitar também a atuação do síndico, porque senão ele vai agir da forma que for do interesse dele. Dentro das responsabilidades, nós vamos ter o seguinte, tem uma regra simples, você responde pelo que você fez. Dentro do condomínio, a responsabilidade em regra, ela é individual. O que quer dizer isso? Se eu destruir o jardim, eu vou ter que repor o jardim, eu vou ter que arcar com isso. A responsabilidade em regra, ela é individual. O que quer dizer? Cada um responde por si. Ela só deixa de ser uma responsabilidade individual, quando não é possível determinar a autoria. Por exemplo, destruir os carros, ou seja, a garagem é coletiva, e vários carros que estavam na garagem foram destruídos. Foi possível identificar quem fez isso? Não. Então, o prejuízo vai ser partilhado por todo mundo. Se foi possível promover a identificação, quem destruiu o carro, quem arranhou os carros, quem secou os pneus, o que vai ser feito? A responsabilidade vai ser atribuída ao autor. Agora, se eu não tenho como atribuir essa responsabilidade, é claro que ela vai ser compartilhada. Quem destruiu a pilastra, ou seja, o prédio que já foi muito alterado, todos os condôminos já fizeram alterações nos seus apartamentos, já mexeram na estrutura interna, e esse prédio veio a cair. Quem vai ser o responsável? Se a gente conseguir determinar de quem foi a responsabilidade principal, quem foi o causador do desabamento do prédio, mais ou menos assim. Eu tenho um prédio, eu tenho um condomínio, e nesse condomínio eu tenho 20 apartamentos. Desses 20 apartamentos, é um prédio muito antigo, todo mundo já alterou. Todo mundo já mexeu nas pilastras, todo mundo já mudou o piso, já mudou a fachada, já fez tudo. E a Convenção Coletiva não dispunha nada disso, e o síndico foi omisso com relação a isso. Se esse prédio vier a acontecer um sinistro, o que a gente chama de sinistro? Que é um prejuízo maior, um desastre, um desabamento, vão ser investigadas as causas desse desabamento. Se ficar constatado que as causas do desabamento, a causa da avaria, foram as profundas intervenções feitas pelos vários síndicos, pelos vários condomínios, no decorrer de vários anos, então a responsabilidade vai ser partilhada entre todos os moradores. Agora, se for determinado que aquele prédio caiu porque o seu João, do apartamento 20, tirou a palestra central, então a responsabilidade vai ser atribuída ao seu João. Entenderam? A responsabilidade, em regra, ela é individual. Cada um é responsável pelos seus atos. lembrar que o condomínio poderá utilizar, sim, das partes comuns, como eu já falei, de maneira livre. A lei, ela coloca esse termo, mas esse é um termo que a gente tem que analisar ele com muito cuidado, porque é uma liberdade que eu trabalhei com vocês, uma liberdade que a gente chama condicionada. Que liberdade é essa? É uma liberdade que eu vou poder ter, mas desde que eu não venha prejudicar o interesse dos outros, desde que eu não venha prejudicar a moral, os bons costumes. Então, eu não posso, por exemplo, fazer a piscina, que é uma área comum, um local de orgias sexuais. Por quê? Porque isso vai interferir na convivência do condomínio e dos demais. Agora, por exemplo, se eu tenho as áreas comuns e as áreas comuns, elas têm uma forma de ser utilizadas, elas têm uma forma como ser limpa. Então, todo mundo que usar a piscina na convenção coletiva, a gente determina. Todo mundo que utilizar a piscina tem que, depois de utilizar a piscina, colocar determinado produto, tem que fechar o cercado por conta de perigo. Então, são regras que são impostas na convenção. Lembrar, posso usar? Sim, mas desde que eu cumpra com as determinações impostas pela convenção. Essas responsabilidades que vão ser impostas tanto ao síndico como aos moradores de uma maneira geral, elas incluem até mesmo a incidência de juros. Então, como eu falei para vocês nas aulas anteriores, cada condomínio tem que contribuir com as cotas condominais. O que quer dizer isso? Ele tem que contribuir para o pagamento das despesas. das despesas, quer sejam ordinárias ou as despesas extraordinárias, elas vão ser partilhadas entre os moradores e eu tenho que cumprir com a minha parte. Então, se eu não cumprir com a minha parte, eu vou ser punido com relação a isso. Se eu não estiver pagando o condomínio, vou ter juros em cima desse pagamento. O síndico, ele poderá punir o condomínio, como a gente já falou, se ele descumprir os deveres. E as multas, elas podem ser multas baixas, podem ser multas médias ou podem ser multas graves. Ela vai depender da conduta que foi violada, vai depender do que a convenção estipulou. Lembrando que essa multa vai de 5 a 10 vezes o valor da cota condominal. Bom, Kalinka, você falou que um dos objetivos é que a gente não pode fazer a alteração das fachadas do prédio. Em regra, há uma estrutura pré-estabelecida no condomínio e essa estrutura tem que ser preservada o máximo possível. Bom, mas se de repente a gente precisar fazer uma obra ou quiser fazer uma intervenção ou puder fazer uma intervenção, a lei determina que essas obras vão ser divididas em duas características principais. Eu vou ter as obras que são caracterizadas como obras úteis. Essas obras úteis são aquelas obras que são necessárias que devem ser realizadas. Por exemplo, tem uma grande avaria no prédio. Então, é uma obra que necessariamente tem que ser feita, tem que ser realizada. Aquela avaria tem que ser suprida sob pena de um prejuízo maior. Então, isso a gente caracteriza como uma obra útil. Por exemplo, se as escadas têm que ser colocadas as borrachas de proteção, tem que ser colocado o condomínio, tem que ser colocado o corrimão. Então, essas obras que são caracterizadas úteis, a lei, ela determina que para que elas sejam aprovadas, porque elas precisam ser realizadas mediante a aprovação da convenção, a lei exige que ela seja aprovada por a maioria dos condôminos. Então, para que seja realizada a maioria dos condomínios, dos condôminos, dos moradores, eles precisam aprovar essa utilização até mesmo porque a despesa vai ser repassada para os demais. As obras também podem ser classificadas como obras voluptuárias. As obras voluptuárias são as obras que a gente chama no direito de mero deleite. É uma obra que ela vai só melhorar o funcionamento do bem, mas ele não vai ser de natureza essencial, por exemplo. Um exemplo de obra voluptuária que a gente vai ter é o caso, por exemplo, do paisagismo do jardim. Então, o jardim vai embelezar o prédio? Vai, mas todo mundo de certa forma vai poder viver sem esse jardim. Então, se não for uma coisa querida pela aprovação de dois textos dos condôminos, isso não vai ser, não vai poder ser realizado. Lembrar que obras úteis exigem a maioria de assinatura dos condôminos e obras chamadas voluptuárias, que são as obras de caráter luxuoso, de mero deleite, ela exige dois textos de aprovação dos condôminos. E aí nós vamos ter, para finalizar já a nossa videoaula, as espécies de condomínio, que a gente até já falou desses condomínios no decorrer das apresentações das outras videoaulas. Nós vamos ter que o condomínio poderá ser geral, que a lei também o chama de condomínio convencional, eventual e necessário. Nós vamos ter que esse condomínio geral poderá ter mais de um titular, dois ou mais titulares. Eu vou ter o condomínio edilício, que é aquele existente em edificações compostas por unidades autônomas, que são unidades isoladas, mas que acabam no final formando um conjunto. E esse condomínio, ele vai ser determinado também quanto à origem. Ele vai poder ser voluntário, que é aquele as próprias partes de como um acordo decide instituir um condomínio e aí vão providenciar a documentação para formatá-lo, para determiná-lo como tal. Eu vou ter um condomínio de natureza eventual. Quando é que ele vai ter a natureza eventual? O eventual é quando um condomínio ele vai ser estruturado como tal por uma doação. Eu dou esse prédio, mas eu quero que seja instituído um condomínio ou por testamento. O próprio você herdou um bem e o dono daquele bem dispôs em testamento que aquilo deveria ser estruturado sobre a forma de condomínio. E nós vamos ter os condomínios necessários, são aqueles condomínios que eles vão ser impostos pela lei. Bom, lá no comecinho das nossas videoaulas, nós trabalhamos a forma de constituição do condomínio. Como é que eu faço para originar um condomínio? E eu falei para vocês uma série de documentos que precisavam ser apresentados, que a lei exigia que fossem apresentados para que fosse configurado e instituído o condomínio. Para extinguir o condomínio também exige uma série de normas. E essa extinção, ela poderá se dar pela vontade das partes, pela venda, ou seja, todo mundo decide vender o prédio, não querem mais, e aí é claro que os valores vão ser partilhados, porque a coisa se perdeu, ou seja, o patrimônio ele sofreu inúmeros prejuízos que não tem mais utilidade, ou até mesmo como a lei determina que aquele condomínio, ou seja, tem muita confusão, a lei determina que aquele condomínio não deve mais, que aquele condomínio ele não vai dever mais existir. Bom, pessoal, com isso a gente conclui nossas videoaulas. Nós trabalhamos nas unidades a questão das noções dos direitos, da hierarquia das leis, tivemos noções do direito condominial, trabalhamos também algumas noções de direitos, deveres e responsabilidade dos condôminos, analisamos a função do síndico dentro da gestão condominial, com isso a gente conclui a nossa videoaula, peço para que vocês acompanhem as atividades que já foram postadas na plataforma, que realizem, participem dos fóruns, qualquer dúvida que vocês tivessem, vocês podem entrar em contato comigo por meio do e-mail que estaria à disposição. Então, até mais. Tchau. Tchau.